Salve, salve, rapaziada! Chegando para o segundo episódio do nosso rumo à Copa do Mundo 2026 no Bombapete 2024. Dá uma ligada como está aí o chaveamento das eliminatórias. Classificação estamos ainda garantidos na próxima Copa, né? Estamos em terceiro. O objetivo, é claro, é ser campeão e se pá, mano, chegar com tudo para essa Copa, aqui as eliminatórias da vida real, realmente as 10 seleções que jogam. Olha aí, eu vi aqui a artilharia, o Suárez está com 4 gols, velho, está arrebentando no Brasil. Só o Vini Jr e o Vitor Roque fizeram gols, ambos têm um gol. E eu vou fazer novas convocações a partir da próxima partida, porque essa a gente já convocou. E é no nível 6 estrelas para ficar bem emocionante, olha como está a Celesta. Apesar do Neymar lesionado, eu levei ele, mas vou deixar ele no banco, né? É melhor não jogar. E aí o Vini, velho? Olha o penteado do Vini para hoje, é, está um moicano maneiro. Já arregaça o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos para o jogo botar o nome ali em cima dos jogadores. Jogada de lançamento ali, tentava a Bolívia, olha o João Gomes, veio para buscar essa. Vamos sair com o Renan Lloyd. Bombapete está muito liso, velho, está maneiro. A gente está jogando em 8K, qualidade 8 vezes melhor do que a original do PS2. Aí o Vini, com o Paquetá, adiantou para o Anthony. Bola quadrada, velho, a gente não está conseguindo acertar os passes. Gabriel Martinelli, aí vamos mais uma. Casemiro, fintou, rolou, Vitor Roque botou na frente e Vini! Nossa Senhora, cara! Onde essa bola foi? Olha que chutaço, mané! Passou isso aqui da trave. Nossa, velho, o que aconteceu com a cara do árbitro da partida? Chamou o Casemiro ali, a gente fez uma falta. Aí o Guga vem a campo, o Martinelli é ponta, velho. Não sei o que ele estava fazendo na lateral esquerda. Tirando a defesa, vamos lá para o contra-ataque. Vai entregando o Casemiro para o Paquetá. Opções, velho. Bolívia está marcando muito nos seis estrelas. Vitor Roque botou na frente e capricha! Que traulitada nela! Chute dele é muito bom e teve falta antes. Malvadeus, um fire. Um fire, Vini. Um fire, um fire. E defendeu o goleiro! O primeiro gol de falta ficou madurinho nos pés do Vini. Já acerta o passo aí de Paquetá para Vini. Revelados na base do Flamengo tem aquele entrosamento. E olha o Vini. Teve pênalti, o juiz não deu. Bateu em cima da defesa boliviana. Cara, o Vini foi muito deslocado ali. O juizão não fez nada. No bombapete os caras são danados. Antony, Paquetá. Olha o Vini. Vamos de novo. Aos poucos a Bolívia vai cansando. A gente vai martelando. O Vitor Roque de novo. E vem o Vini para a cobrança. Vamos mandando ela curtinha. Antony. Tem marcação em cima. Tem o Antony carregando. Opção do Vini ali. Sozinho. Solitário. Posição legal do Vini, seu Júnior. Está sendo caçado em campo. Ele pede para bater. Vamos mandar ela rasteirinha. É para o Antony caprichar. Não fez. Não fez. Simplesmente não fez. O zagueiro boliviano, não sei se vocês viram. Ele estava fora do campo, mano. Ele saiu correndo para a placa de publicidade. E aí deixou o Antony sozinho. A gente conseguiu perder esse gol. Vamos lá então para o segundo tempo. Agora é mais do que nunca buscar esse golzinho. A Bolívia não está conseguindo jogar. A gente está martelando. Mas está perdendo muitas chances. Aí os bolivianos que chegam agora. Boa, Guga. Hum, olha o João Gomes. Ah, caraca. O Alisson salvou. Bola de contra-ataque. Respira a brasa agora. Vamos matar. Vamos lá, Antony. Acelera. Segura o R2 para adiantar essa posse de bola. Chegou. Limpa. Para tocar. Estou tocando. Estou mandando para o Vitor Roque. Ele domina. Foi deslocado e desarmado. Casemiro escapa da falta. Boa jogada. Com o Paquetá. Já meteu um três dedão para o Antony. Vem carregando. Achou espaço. Enfiada de bola. Vitor Roque. Travessão. E estava impedido. Bolívia desce. E vem. Olha o Boqueno. Limpou um. Limpou dois. Tentou por cima. Rede. Quem não faz o quê? Quem não faz leva? A gente toma um gol da Bolívia jogando. E jogando bem, né? A gente estava bem. Militão. Mais um do ex-tricolor. Vitor Roque para o Antony. Agora tem. Olha para a área. Acabou. Ela vida. Não, mano. Era para frente. O passe veio errado. Vamos tirar o Vitor Roque. Vamos colocar o garoto Hendrick, hein? Ah, mano. Moleque descansado. Tem que ir com tudo para cima. Capricha nessa de boa. Vamos lá. O Hendrick já está enfiado na área. Já recebeu. Vem o giro. Olha o Hendrick. Olha o Hendrick. Bola colocada. Renan Lodi ganhando. O Hendrick veio buscar, mas o passe não chega. Paquetá adiciona o tapa. É o Antony. Vamos, Braza. Aí o Hendrick. Segura. Espera o Paquetá na passagem. Recebeu essa. Já olhou o Renan Lodi disparando. O Latera brasileiro vai para a linha de fundo. Toca no Vini. Vamos, 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 Vini. Capricha agora, Vini, Vini, Vini. Não, 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 não. Caraca. Ah, seguramos a barra demais. Mas, apesar da derrota, o Militão aí foi o craque do jogo. Para esse próximo jogo aí do Brasil, vamos convocar o que vocês estão pedindo há um bom tempo. É hora de dar uma chance para o Rodrigo. E apesar do Rodrigo, o Hendrick, aliás, ser muito jovem e ter um grande talento aí para o futuro, eu vou convocar também, manos, o Pedro, que foi o mais pedido por vocês aí no último vídeo. Vou dar uma chance para o Gustavo Scarpa também, para a gente ter um meia atacante reserva. O Paquetá é mais, cara. Na vida real, ele joga um pouco mais recuado. Temos, então, o Scarpa e o Pedro convocados para essa. O Gabriel Martinelli segue ali no time dos atacantes. E olha só, a gente vai promover agora o Rodrigo de titular. E eu não estou convocando o Antony. Após esse bexame, a gente está indo para a repescagem na quinta posição. Mas tem muito jogo hoje. E o jogo, molequeada, é contra o Equador na altitude de Quito. Tem bola rolando e debaixo de chuva. Vamos ver se o time vai aguentar correr aqui. Já tenta. O passe aí, o preciado perde a bola. A gente recupera a primeira para o contra-ataque. É o Rodrigo que está usando a número 9. Olha só, velho. Limpou. Grande lance do Rodrigo. Vai para a linha de fundo. Marcação. Veio. Ele toca para o meio da área. Mas a bola não passa. Quase, quase. A gente faz um a zero. E de olho no Sifuentes. Acelerou. O Bremer está acompanhando. Olha a jogada. Carregou. Mandou na área. Militão. Não aguenta subir. E quase deu ruim. Toma o Neymar. Neymar de volta no time. Já dá uma ajuda gigante. Rodrigo volta para o Emerson. Passou, pediu. Recebeu. Dá para bater. Caprichou. Mandou. Desviou. Voltou. Gol do Brasil. Vini Júnior. É gol da Celesta. A Celesta rumo à Copa de 2026. A gente não perde tempo. Olha o Vini. Cara. Agora que eu estou vendo. Quase que a gente perde esse gol, molecada. Que isso. Seria um vexame histórico. Olha só o que acontece. O Vini foi para fazer o gol. Mandou. Quase que ele perde. Tem mais uma jogada dos malucos ali. Vai tentar. Mandou por cima. Espalma, Alisson. Boa, moleque. Vamos lá, Brasil, para o contra-ataque. É o João Gomes nessa parada. Vai tocando, achando o Rodrigo. Tem a opção do Ney. Neyzinho da maldade. Já encara. Já passa do primeiro. Vamos bater para o gol. Solta a bomba. Rodrigo na sobra. Já gira. Tranquilo. Bota o braço ali. Rodrigo. Boa. 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 No Emerson. Linha de fundo. Vai para cima. Encarou. Passou. Olhou. Mandou para o Rodrigo. Para trás. Para o Neymar. O Juiz está parando. E marcando impedimento. Vamos achar mais um espaço. Com o João Gomes. Dá até para chutar dali, velho. Mas prefere o tapa aí com o Vini. Vini Júnior. Já encara. Vai, vai. Vini, vai, Vini, vai, Vini. Bateu. Voltou. Neymar. Neymar Júnior. Não é para brincar, Brasil. Na altitude de Quito. A gente está arregaçando o Equador. E os caras se mandam, hein. Tentam a jogada ali para diminuir o placar. O Brasil dá uma recuada agora para segurar esse finalzinho de primeiro tempo. Tem mais uma bola lá atrás. O Juiz não acaba, ó. O Juiz quer emoção, velho. Tem bola lançada aí. Recomplicou, bateu a Alisson. E o Bremer tira de qualquer maneira. Vai acabar a bica para frente. 2x0, velho. Olha o Equador. Meteu ela na área. Renan Lodi. Tem que ficar muito ligado. Nível 6 estrelas. É traiçoeiro. Bola para o Rodrigo. Adiantar ela. Rodrigo no R2. Ele fica um foguete. Chegou. Rolou. Vitor Roque. Bate em cima da defesa. Olha a bola na área. Explodiu na defesa. Rodrigo não pega. O Bremer. De cabeça também erramos. Erramos agora não, hein. Vitor Roque. Só vem. Só manda. Só acelera nessa parada. Vamos, Vitor. Capricha. Que lance. Venho trazendo. Golaço. Golaço do Brasil. 3 a 0. Fora o Axé. Fora o baile. Fora o que você quiser. Vitor Roque. Você vai arrebentar na Copa do Mundo de 2026. Na vida real. E aqui também no videogame. João Gomes. Pegou tranquilo aí com o Vini. Vamos adiantando, Brasa. Rodrigo entrou muito bem nessa convocação, velho. E valeu demais ser convocado. Só que parece que deu lesão, hein, mano. Aparentemente se machucou e é isso. Vai tentar aguentar e voltar para o jogo. Daqui é contigo, Vini. Capricha. Bota lá dentro. No cantinho baixo. Rodrigo vai ganhando ela. Já aciona aí o Ney. Vamos chegar junto. Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Sai daí, mano. Chute em cima do goleiro. Vai acabar excelente resultado na altitude de Quito. A gente vence o Equador 3 a 0. Vitor Roque, Neymar e Vini Júnior. E o Neymar eleito aí o craque do jogo. Convocação de agora eu não vou mudar, né. Vou manter o mesmo time que venceu o Equador. Os mesmos convocados. Mano, está meio cabuloso. Só está dando esse estádio aí para a gente jogar. Vamos ver se depois no menu a gente consegue alterar o mando de campo do Brasil. Que nesse gramado aqui está de caô, né, velho. O Azemiro pegou, tocou para o Ney. Olha o Vini já passando. Dominando, encarando. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Linha de fundo. Caprichou para o Vitor Roque. Mas o goleiro chileno foi muito esperto. Emerson Royal. Aí, Vitor Roque. Vamos, Vini. Só passa. Só vem. Só olha. Capricha. Vini Júnior. Regol do Brasil. O Malvaideza está tomando conta dessas eliminatórias. E olha a dancinha aí dele. Vapo, vá para o Vini. Recebeu, adiantou e tocou na categoria. Militão vai ganhar. Ganhou. Neymar briga. Mas sobra. E sobrou com a gente. Vamos lá. Domínio do Vitor Roque. Não. Apanhou da bola. Chile agradece e desce. Vem, Vidal tocando para o Pávez. Bateu direto. Ficou fácil. Acompanha mais um pouquinho. Boa, Emerson. Ah, o juizão. Ele parou o lance. Deu a falta para o Chile. Está de caô. Renan Lloyd. Briga. Neymar. Tenta. Não pega. Na sobra. Vai dar ruim para a gente. E Alisson. Pegou. Tem bola ali com o Vidal. Meteu na área. Militão. Não afasta. Vitor Roque. Pegou a sobra. Já limpou para o Rodrigo. Já botou na frente. Vamos. Vamos. Não, não. 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 Rodrigo não domina. O Chile agradece. O Rodrigo volta e recupera. Já vamos adiantando no Vitor Roque. Já passou o Vini. Lançamento. Se chegasse ali, já era um abraço. Não ia sair de frente com o goleiro chileno. Renan Lloyd. Bem demais. Vini tira de qualquer jeito ali. Marcação estava apertando. Renan Lloyd vai de novo. Passa batido. O Chile dispara. Nas costas aí do Lloyd. Vamos, 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 vamos. João Gomes. Boa. Bote ali parou. Mas seguiu novamente. Chile perde e ganha. Está bizarro, velho. Vamos lá, Rodrigo. Agora, molecada. Para matar esse jogo, vamos fazer o segundo. Bola para o Movadeza. Está brilhando nas eliminatórias. Ele vai para cima. Tenta o calcanhar. É falta para o Brasil. Falta com o Vini Júnior no capricho. Por cima. A gente está passando muito perto, mano. Uma hora vai sair esse gol. Juizão termina. Fim de papo Vini Júnior. 1x0 ele decide. E o cara criador desse bombapete está de caú, né, velho? Toda hora é Paulinho, antena, eletrônica, nena. Merchão de graça, mano. E é claro que o Vini Júnior seria eleito craque do jogo. Vou seguir com a convocação, velho. Enquanto está dando vitória, está bom demais. Ninguém está lesionado. Os reservas ainda não tiveram chance. E olha a tabela. Voltamos à terceira posição, hein. 10 pontos. Paraguai e Uruguai liderando ambos com 13. Olha o sistema que está para os irmãos. Os atuais campeões mundiais estão indo para a repescagem. E antes disso, eles subiram. Eles estavam fora da Copa do Mundo. E a gente perdeu da Bolívia, né? Única vitória da Bolívia. Únicos três pontos foram contra a gente. Já na artilharia, o Suárez está disparadaço com oito. O Vini é o melhor brasileiro aí com três gols marcados. E nas assistências, os melhores são Vini e Vitor Roque. O Pelistre e Uruguaio estão com cinco. Papo Gomes, argentino. O Mulgarejo, paraguaio, ambos com quatro. Vamos ficando por aqui, molequeada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Surro!